Milhões de brasileiros têm dinheiro a receber de bancos em contas já encerradas ou esquecidas. Essa semana, o Banco Central disponibilizou mais uma vez o site para consulta. No começo, antes do sistema sair do ar, mais de 900 mil reais foram resgatados em menos de 24 horas. Um levantamento feito no ano passado mostrou que cerca de 8 bilhões de reais estavam parados nos bancos esperando por seus donos. Mas foi só o Banco Central liberar mais uma vez o sistema de consultas que começaram a surgir as dúvidas. Uma delas é se dá para receber o dinheiro de um parente que já morreu. Esse advogado explica que é possível sim conseguir ter acesso aos valores nos bancos. A pessoa que tem direito a esse recurso é uma pessoa que juridicamente sucede a falecida. Então é necessário que ela comprove juridicamente que ela passou a ser proprietária. Para isso, é necessário que você tenha então essa sucessão. E essa sucessão acontece por meio de um inventário. Nos próximos dias, o Banco Central deve divulgar os procedimentos para consulta de valores a receber por terceiros legalmente autorizados, como procurador, tutor, curador, herdeiro, inventariante ou responsável por menor não emancipado. Ainda segundo o advogado, se existir valores a receber, o beneficiário não tem um prazo definido para buscar esse dinheiro. O que existe é um prazo para as pessoas buscarem o Banco Central e descobrirem se esse recurso existe ou não. O Banco Central está fazendo agendamentos para que as pessoas entrem no sistema e olhem se esse recurso está lá disponível. Mas o prazo para você buscar esse recurso na instituição financeira, ele não existe em princípio. No caso do inventário necessário para que um familiar tenha acesso a esse dinheiro no banco, deixado por um parente que já morreu, é necessário então que esse inventário seja feito de duas formas. O judicial, com a presença de um juiz, ou o extrajudicial, também conhecido como administrativo. Nesse segundo caso, esse inventário pode ser feito em um cartório. O banco não vai pagar uma pessoa que já faleceu para qualquer dos herdeiros. Precisa então ser demonstrado esse inventário, a partilha de para quem se fará o pagamento. O tabelião diz ainda que mesmo fazendo o inventário no cartório, que é o jeito mais simples e mais rápido, é preciso de um advogado. Os herdeiros têm que ser maiores e capazes, tem que haver um consenso nessa partilha de bens e é obrigatório a presença de um advogado que vai aconselhar as partes.